Pai do Senhor Jesus, nosso Salvador, quero meditar uma palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 5 ao 7, que diz assim, ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade, não há no céu ninguém como tu, ó Senhor, entre os selos celestiais, não há ninguém igual a ti, tu és respeitado na assembleia deles, és temido por todos os que estão ao teu redor. Amém? Então, quero ler a poesia que se chama Igual Não Há. Não existe sobre a face terrestre, alguém semelhante a ti, os teus desígnios são estabelecidos, o Senhor atravessa as fronteiras da história, e faz seus prodígios pelas gerações, nada pode parar a sua ação, os teus propósitos não são anulados, pois o Senhor cura e liberta. Não há sobre as alturas celestes alguém igual a ti, os teus projetos são concretizados, o Senhor rompe as barreiras do tempo, e opera as suas maravilhas pelos séculos. Ninguém pode impedir o seu agir, os teus planos não são esquecidos, pois o Senhor restaura e salva. Então, não há ninguém como nosso Deus, um Deus perfeito, santo, maravilhoso, e que opera em favor do seu povo. Somente o Senhor é Deus, nos céus e na terra. Deus abençoe.